Os motivos cotidianos do Laboratório de Ergonomia no campus do Cianorte já seriam mais que suficientes para destacar as práticas do Departamento de Design e Moda da UEM. Agora, a união do conhecimento acadêmico com atividades que capacitem jovens e adolescentes para o mercado de trabalho merecem ainda mais destaque. Por meio de um projeto de extensão, jovens e adolescentes de uma entidade beneficente em Cianorte aprenderão técnicas para a confecção de joalherias e acessórios. A gente tem parceria com a Instituição Rainha da Paz, que é uma instituição muito legal aqui da cidade de Cianorte, onde a gente vai capacitar os adolescentes que são institucionalizados a fazer o desenvolvimento de peças bem relacionadas ao design, bem próximo de um produto já comercial, onde eles vão poder desenvolver essas peças e se capacitar para desenvolver esses produtos, para trabalhar, por exemplo, nas empresas da região, trabalhar prestando serviço. O projeto ainda está em fase de liberações, mas já instiga a expectativas dos envolvidos. As atividades serão aplicadas por formandos e recém-formados nos cursos de moda e design. A gente vai aplicar algumas técnicas bem simples, assim, inicialmente, porque são crianças e adolescentes, então, mais com miçanga, pedraria e tal. E também a gente vai tentar passar algumas técnicas mais, um pouco mais intermediárias, assim, para que eles possam se desenvolver também. Eu acho que é conseguir passar para eles da melhor forma que a gente sabe, fazer com que eles aprendam tudo e tirar qualquer dúvida e fazer com que eles se sintam capacitados a produzir tudo isso também. E é no detalhe que se tem uma ideia do que os jovens e adolescentes beneficiados vão poder produzir. Uma das técnicas usadas aqui em Cianorte é a produção de etiquetas e a produção de metais, que tem bastante empresas que trabalham com isso aqui e precisam de mão de obra. Então, a gente quer mostrar para eles todo o processo, desde a elaboração e do desenvolvimento de uma peça e depois todo o processo que ela demora para chegar na peça pronta. João está na reta final do trabalho de conclusão de curso. O estudante de design pela UEM já se prepara para repassar tudo o que aprendeu e até o que desenvolveu para os jovens do projeto. A técnica e a que surge tornam um pequeno pedaço de madeira em uma joia contemporânea sofisticada. A joia contemporânea busca muito essa questão da experimentação de materiais, experimentação de materiais e experimentação de técnicas. Então, o MOTCC é fundamentado nessa questão, de ter uma adaptação de uma técnica, que eu não tenho muitos dados sobre ela na internet. Então, a gente pega a partir do básico, que é você queimar a madeira, você fazer a limpeza dela e você fazer o seu tratamento e ver o que conseguiria fazer disso dentro da joalheria contemporânea. O laboratório abre espaço principalmente para os projetos de iniciação científica. A estudante Andressa Sorian realizou um projeto prático de joalheria. Ela se baseou na história medieval para elaborar as peças. A gente pesquisou muito em cima da história, desde o começo até chegar no Império Inca mesmo, para juntar todas as peças, juntar as formas, as peças que ele tinha, não só dentro da joalheria, dentro de todas as áreas, o que ele se envolviu e as técnicas que eles usavam. Para, em cima disso, analisar por que eles usavam, como eles faziam, para depois conseguir desenvolver peças atuais. Já o estudante Dário Mitman se debruçou em uma análise de vestuário para definição de gêneros. Gerou vários números e padrões de identificação que podem servir também para outros estudos, ou até mesmo para esse ramo comercial dessa fluidez de gênero, que se expandiu também na moda. E a gente teve essa oportunidade de estudar esse mercado também na joalheria e acessórios. Seja em projetos de extensão ou em trabalhos de iniciação científica, alunos e professores têm executado o seu papel. Não só em nome da formação, mas também na transferência do conhecimento.